Música Fala rapaziada, mais vindo pro canal do Tails e mini canal junto com o João Salve rapaziadinha Então gente, finalmente chegou o trailer de Ver os Friosos 10 depois de quanto tempo? Um ano só? Ele deu Nem sabe ele Gente, eu assisti o trailer até a metade, mas ele não viu, então vamos ver o trailer junto 3, 2, 1 Tá no negócio de gravação Vai Eu sei que o caminho não foi nada fácil Mas olha onde chegaram Construíram essa família linda Tá pensando no que, hein? O Brianzinho disse Pai Você não tem medo de nada Mas eu tenho Tenho medo de perder as pessoas que eu amo Dominique Toretto Você vai aprender o que é medo Bom Construiu uma vida tão bonita Cheia de amor e família Eu não tive essa chance Você tirou isso de mim O meu futuro O meu futuro A minha família Mas agora Eu vou acabar com a sua Pedacinho por pedacinho Ele vem atrás de você com tudo Espera Qual o plano, Tom? Eu não sei te dizer Pode ser que um de nós não volte Mas a gente tem que lutar Nunca aceite a morte Quando sofrimento é devido Cuidado aí Muito Merda É armação Ele tá tentando separar a gente Peseja foi importante A gente corria por respeito Hoje eu corro para impedir um banho de sangue O problema de ter uma família tão grande é esse Como você escolhe quem vai salvar? Vambora! Ainda sabe dirigir? O que você acha? Hora do show. Vambora! Quem sabe, sabe. Eu vou te salvar, filha. Eu vou te salvar, filha. Eu vou te salvar, filha. Ai. Estou vivo? Você nunca vai destruir a minha família. Dom! Não! Ah, poxa! É um milagre. Manda, um bobo. Só assim que ela destruiu. Achei que eu dei no caminho e destruí na vida. É um milagre. Nem a flor do dia. Só pode estar de brincadeira. O fim da estrada está chegando breve nos cinemas. Mano, você lembra também daquela luta lá da Arlete? Mano, a dos seis? Não, que ela entra lá na casa de Dubai. Ah, aquela cena, aquela luta com ela? Com um monte de mulher lá. Vai ser o século 7. Tá, peguei a luta mal. O monte do céu. Mano, o vídeo não apagou. Relaxa. Espira fundo. Aí. Saiu da tela, aí que legal. Ufa, não apagou o vídeo. Aí, já repetei aquela. Você já viu o trailer? Mano, gente O que eu achei desse trailer foi nota 10 E você? Eu também Mano, achei estranho O Brian não apareceu em Vios Fios 9? Chegamos com o Scarlett D no final do filme? É Por que não apareceu no trailer 10? Vios Fios 10 Acho que não pode aparecer ainda, né? Só no trailer final, que é o 4 Então Gente, esse foi o vídeo Já deixa o seu like, se inscreve no canal E vamos bater a meta 2.100 inscritos, né? Sim E falou Erros de gravações Faz a intro Eu? Minha voz Fala, rapaziada Mano, pai Fala, rapaziada Deu tudo mais um vídeo que é o canal do TES Minika1 junto com meu amigo João Felipe Agora